Mais difícil do que começar a época a jogar com o Inter, só mesmo começar com a equipa praticamente toda lesionada. Sem Chesny, Di Maria, Pogba, Makini, Chiesa e Koudouzan Vlaovic em recuperação, recebemos o Inter com o Perin na baliza e dois miúdos no onze inicial. O Miretti e o Canan Ildiz, um turco de apenas 19 anos, que nem é bem avançado, mas teve que jogar nessa posição. O Inter ameaçou nos primeiros minutos com duas bolas a arrasar a barra do Perin, mas conseguimos equilibrar a partida e criámos uma oportunidade no lance de bola parada finalizado pelo Otamendi. Já na segunda parte, com o Vlaovic em campo, apareceu outro avançado. O Arkadius Milik fez uma estreia de sonho e em menos de dois minutos fez os golos da vitória frente ao Inter, que pelo meio ainda tirou uma bola aos ferros, mas acabou por perder no arranque do campeonato. Terá sido apenas sorte ou será que vamos conseguir conquistar o título já a esta época?